Amém. Bom dia a você que nos acompanha pelo canal do Youtube, bom dia Lúcia, bom dia Cacá, que bom iniciarmos mais uma manhã e essa manhã de domingo estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração do dia. Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou também, eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca-a no meu lado. E não serás, nem não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja está em festa. Hoje a igreja celebra a festa da misericórdia. A festa da divina misericórdia. E é um convite para cada um de nós. Acompanha essa festa que inicia daqui a pouco com a Santa Missa, às 7h30 da manhã. E se estende até às 18h. Então, escolha um momento para estar com Jesus aqui na Catedral. Celebrando com todos esse grande momento, que é a festa da divina misericórdia. Nesse segundo domingo da Páscoa. Hoje que fazem oito dias que nós celebramos a Páscoa. E que nós proclamamos que Jesus ressuscitou. Que a igreja declarou a ressurreição de Cristo. através da sua aparição para aquelas mulheres, para os seus discípulos. E é que Jesus, nesse evangelho de hoje, continua a se encontrar com os seus discípulos. E é que ele começa a enviar cada um em missão. E ele sopra sobre eles. Essa força de Deus, que é a força do seu Espírito Santo de Deus. Para dar essa sabedoria aos discípulos. Para que eles façam com que o evangelho não pare. Mas, também, nessa passagem, a gente pode ver. A passagem que São Tomé diz que não, enquanto ele não visse as marcas nas mãos, nos pés, no peito. No lado de Jesus, ele não acreditaria que ele tinha ressuscitado. Então, seus irmãos, em fé, na fé. Que são os outros discípulos. Falaram, nós vimos o Senhor. Ele falou, não, mas eu preciso colocar o dedo. E, depois, Jesus aparece novamente para eles. Oito dias depois, eles estavam fechados lá. Trancados. E Jesus, sem precisar passar em porta nenhum, entra e fica no meio deles. E, como Jesus sabia de tudo, estava sempre com ele, sabia que Tomé tinha dito essas coisas. E ele pede para Tomé, põe aqui tua mão. Olha as minhas mãos e tudo. É, o que que acontece? Tomé faz a maior, talvez a maior profissão de fé. Tomé, ele declarou que até hoje nós rezamos com essas palavras de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Então, a gente sempre acrescenta mais um pouquinho. Eu creio, mas aumentar é a minha fé. Porque Tomé percebeu, é que naquele momento ele fraquejou na fé. E Jesus fala, é você acreditou porque você viu. Tu acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa é a alegria nossa. Nós não vimos, nós não tocamos nas marcas de Jesus, mas acreditamos em suas palavras. Acreditamos no Evangelho. Acreditamos em tudo que Jesus viveu, sofreu, por causa de cada um de nós. E acreditamos especialmente que ele ressuscitou e ele vive. Está no meio de nós. É essa a nossa fé. E essa é a nossa alegria de discípulo amado de Cristo. Porque nós acreditamos, então somos bem-aventurados. Você é bem-aventurado se você acredita que Jesus ressuscitou. Você é bem-aventurado se acredita que Jesus está no nosso meio. Então, celebre hoje, especialmente nesse dia da misericórdia do Senhor, essa grande alegria. Essa grande notícia que Jesus ressuscitou. E nós vamos continuar, né Lúcia? Em oração, rezando pelas nossas famílias, pela sua família e pelas famílias do mundo inteiro. Para que a divina misericórdia tenha compaixão de nossas culpas, de nossas falhas, de nossas fraquezas, de nossas famílias. Quantas famílias precisando da misericórdia de Deus. Precisando abrir o coração para essa graça de Deus acontecer na vida. E aqui nós colocamos nas mãos da Sagrada Família, que é a família santa. É a família de Jesus. Que ela interceda por todas e quer colocar as intenções, Lúcia? Nas famílias do mundo inteiro, né? Pela minha família, né? Pela sua família, né? As famílias do mundo inteiro. A gente pode colocar também, né Lúcia? As intenções da festa da misericórdia. Da festa da divina misericórdia. E que esses dias todos, rezou o terço da divina misericórdia pela paz mundial. Pelo fim da guerra na Ucrânia. Pelo Papa Francisco e Dom Dominique. Pelo paro, o padre Pedro, Viano e todo o clero. Pelos casais, restauração e proteção das famílias. Pelas crianças, jovens e idosos que passam por situações de maus tratos. Por todas as pessoas que passam por depressão. Desempregados. Desempregados, refugiados. Pelos projetos de misericórdia da nossa diocese. Por todos os profissionais da educação, saúde e segurança. Pelos nossos governantes, né? E pela eleição que ocorrerá nesse ano de 2022. Pelas almas do purgatório. Pela conversão dos pecadores. E por nossas intenções pessoais. Então, essas foram as intenções dessa novena da divina misericórdia que a gente coloca também aqui. Nas mãos da Sagrada Família. Crê em Deus Pai. Todo poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais Maria. Por Jesus que nasceu em vós. Sagrada família de Nazaré. A vós nos consagramos. Guiai, sustentai. E protegei as nossas famílias. Na paz e no amor. E aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria. Filha bem amada do Pai eterno. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria. Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria. Esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério. Contemplamos a Sagrada Família obra de Deus. Sagrada Família. Rogai por nós. E dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José. Nossa Família, você é. 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 Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. 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 Nossa família, vossa é. Nossa família vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida, no terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo, Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, 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 Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos você que esteve conosco rezando. Obrigada por estar acompanhando o texto da Sagrada Família e, ao mesmo tempo, estar rezando pela sua família e as famílias do mundo inteiro. Então, nós estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.